Agora sim, falando em notícias boas, essa aqui com certeza é muito boa, hein? A campanha de cestas básicas da IPP começou com a chegada da pandemia no ano passado. Verdade, e a campanha continua. O objetivo é atingir 120 mil unidades e fazer um Natal sem fome para quem precisa. A Associação Evangelica Beneficiente é uma das centenas de entidades apoiadas pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo mês, a instituição recebe as cestas básicas para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade. O ano passado foi um ano difícil para todos. Foi a pandemia e nesse ano e no ano passado, muitas famílias se encontraram em necessidade. Muitas famílias ligadas à IBP, pessoas ali no entorno, pessoas que realmente estavam com necessidades de alimentação. E graças a Deus, através da Igreja de Pinheiros, nós conseguimos doações de alimentos. Foram muitas cestas básicas que a Igreja enviou para nós, mais de 1.300 cestas, e nós suprimos todas as famílias ali que necessitavam das cestas. Foi uma bênção muito grande, foi um momento muito precioso para nós. Ao momento que nós ligávamos para a Igreja, falamos, nós estamos precisando de 50 cestas, a Igreja mandava 50 cestas. E foi uma bênção muito grande. Nós queremos agradecer esse apoio, essa parceria tão importante na vida da IBP. É uma parceria que se consolida cada vez mais. Agradecemos ao reverendo Arinval, que nos atendeu prontamente, ao Salim, que faz parte da família da IBP, e também intermediou todo esse processo. Por isso, nós estamos muito felizes com essas cestas básicas. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho social se intensificou. Até o momento, foram distribuídas mais de 80 mil cestas básicas em São Paulo e em diversas regiões do Brasil. A campanha também atravessou fronteiras e chegou a países distantes. Um dos exemplos é a entrega feita a mais de 14 mil quilômetros daqui para os povos refugiados curdos e izadis no Iraque. Envio desde o norte do Iraque, aqui da região autônoma do Kurdistão, um caloroso abraço para todos vocês. E também o nosso agradecimento por mais uma ajuda que recebemos da Igreja de Pinheiros para a distribuição de cestas básicas de alimentos para refugiados curdos e azidis, que estão refugiados aqui em nossa cidade de Sulemania, no norte do Iraque. Graças à amada Igreja, ao reverendo Arival, temos podido assistir essas famílias, essas crianças, a qual vocês certamente puderam assistir os vídeos e fotos que nós mandamos da assistência a esses refugiados. Obrigado por fazer parte desta missão, do trabalho aqui nessa região do mundo tão necessitada, tão carente do alimento material, mas também do alimento espiritual da Palavra de Deus. Obrigado por segurarem as cordas, obrigado por estarem aqui conosco nesta missão de fazer Jesus Cristo conhecido aqui na região norte do Iraque. No nordeste do Brasil, as igrejas apoiadas ou mantidas pela Junta Missionária de Pinheiros também têm recebido regularmente as cestas básicas, uma ajuda fundamental para as famílias carentes da região. Alô, pastor Darlano aqui, graças ao Pai, estamos da Primeira Igreja Merteriana de Juazeiro, aqui no estado da Bahia, e queremos dizer como foi o fato de termos recebido as cestas básicas que vieram aí, da Igreja Merteriana de Pinheiros, por sua ajuda missionária, o pastor Arival, o reverendo Arival Dias, o pastor Mariano. Nós queremos abençoar algumas famílias carentes da própria igreja, e também uma comunidade vizinha nossa aqui, chamada Argemiro, que é composta de casas de papelão, casas de sapé e pessoas com necessidades extremas, e foram também abençoadas com essas doações de cestas básicas. Nosso muito obrigado, foi de muita valia, muita serventia, nessa nossa caminhada de revitalização aqui na nossa igreja. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Uma parte dos alimentos está sendo entregue pelo Departamento de Ação Social da Junta de Aconal. Essa campanha começou logo quando começou a pandemia. A gente viu a necessidade de precisar ajudar os irmãos que estariam passando por alguma dificuldade. E aí a gente começou com a meta simples, com uma coisa bastante modesta, pensando em 500 cestas básicas para poder, de alguma forma, amenizar os efeitos da pandemia para as pessoas do nosso meio, do nosso entorno, conhecidas e tal. Mesmo antes de chegar à demanda, a gente, junto com o pastor Arival, teve essa ideia de poder já se antecipar. E depois disso, a gente foi alcançando as nossas metas de arrecadação de cestas e foi distribuindo, não só para o pessoal daqui da igreja. Nós temos alguns irmãos que, infelizmente, teve a necessidade de usar, utilizar as cestas, de receber as cestas, mas a gente pôde abençoar muito mais pessoas do que a gente imaginava. Então, essas cestas começaram a ser distribuídas para algumas entidades que também passaram por dificuldades, foram depois, ou ao mesmo tempo, para as comunidades, o pessoal de comunidades. Tem até o exemplo dos missionários do asfalto, que faz um trabalho muito bacana, o pastor Cláudio faz um trabalho muito legal com o pessoal das comunidades. Mandamos para a Cacolândia, mandamos para outras comunidades como a Barra Funda, e a gente vai atendendo e fomos atendendo também fora de São Paulo. Aí começou a aparecer necessitados no Nordeste, no Minas, Rio, e a gente, de alguma forma, foi mandando cestas ou mandando a verba para eles comprarem cesta lá. A gente também chegou a abençoar as pessoas do exterior, então, nossas cestas foram para além das fronteiras do Brasil, e eu acho que a gente tem que agradecer, primeiramente, a Deus, que nos desse a possibilidade de trabalho, mas a gente precisa também agradecer as pessoas que estão doando, porque a gente só chegou a esse número de mais de 60 mil cestas graças às pessoas que doam as cestas para que a gente possa trabalhar. Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que a gente não vê placa de igreja, a gente não vê denominação, a gente só vê o necessitado. Quem precisa de pão, a gente chega com a cesta. Agora, com a campanha Fim de Ano Sem Fome, a meta é arrecadar 120 mil cestas básicas até o dia 23 de dezembro. Por isso, é importante que quem puder, faça uma doação. O doador pode fazer uma transferência via Pix, utilizando o CNPJ 50954 825 barra 0001, dígito 13. Para que o valor seja destinado para a campanha, é importante inserir 90 centavos no final do valor. Música Vamos lá.